Coloque pão na água fervendo, segredo que as padarias não querem que você saiba. Em um recipiente, comece adicionando 200 ml de leite morno, uma colher de sopa de açúcar, 5 gramas de fermento biológico, meia colher de chá de sal e agora vamos misturar tudo isso muito bem. Após misturar, agora vamos utilizar aqui pessoal 3 xícaras de farinha de trigo, adicionando aos poucos. Vamos adicionar e ir misturando. Quando chegar nesse ponto, agora vamos misturar com as mãos. Pessoal, essa massa aqui não precisa sovar, é apenas misturar até a farinha sumir por completo, nesse ponto que já é o ideal. Vamos agora pegar, vamos passar para a bancada, vamos dar uma leve abrida nessa massa e vamos por cima agora adicionar 15 ml de óleo. E agora vamos apertar essa massa até ela ficar bem lisa. Esse aqui já é o ponto ideal, agora é só a gente pegar, voltar para um recipiente e vamos deixar descansando por 30 minutos. Após esse tempo, vai ficar assim, vamos tirar todo o ar da massa e vamos agora passar para a bancada. Vamos deixar a massa assim e agora vamos dividir ela em 3 partes. Após dividir essa massa, agora vamos começar a abrir ela na bancada. Aqui, utilizei o auxílio de um rolo. Após abrir a massa, agora é só a gente começar a enrolar, pessoal, do mesmo modo que estou mostrando. E vamos também fechar essa lateral. Feito isso, agora em uma panela com água fervendo, com um pouco de sal, vamos adicionar o pão. E vamos deixar aí, pessoal, no máximo por 3 minutos. Esse é o segredinho que vai deixar o pão muito mais crocante. Após esses 3 minutos, vamos retirar e vamos passar para uma forma untada. Aqui, cortei a parte de cima para ficar ainda mais bonito. Se você não tiver uma navalha, pode ser com o auxílio de uma faca. Feito isso, pessoal, leve ao forno a 180 graus e deixe até dourar. E olha só, pessoal, como o nosso pãozinho fica incrível. Super rápido, fácil e delicioso. Com essa casquinha super crocante, faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.